No próximo domingo, dia 28 de abril, a partir das 3 da tarde, a cidade de Sete Lagoas será palco de um evento para os amantes da arte urbana e da música. A semana do grafite e do muralismo chega com força total, promovendo um dia repleto de cores, expressão e talento. O local escolhido para essa celebração cultural é o viaduto da Avenida Amazonas, que será transformado em uma verdadeira galeria. O evento contará com a presença de diversos artistas renomados, além das apresentações de grafite e muralismo ao vivo, a programação inclui atrações musicais e, o melhor de tudo, a entrada é gratuita. A semana do grafite e do muralismo de Sete Lagoas é uma iniciativa que visa valorizar a arte urbana, promover o talento dos artistas locais e proporcionar um momento de integração e cultura para toda a comunidade.